Amor Vivo Texto da Equipe do Capo O luto não é a última expressão do amor. O amor não morre, é para sempre e assim sendo devemos honrá-lo, honrando a nós mesmos e ao amor que, como disse Santo Agostinho, apenas passou para o outro lado do caminho, nos permitindo sorrir e exercitar o amor quando ele surgir novamente. Heráclito de Éfeso, há mais de 2.500 anos, nos advertia que nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, dizendo com isso que tanto as águas do rio serão outras, quanto a cada vez que o homem entrar no leito daquele rio, ele será diferente, será um novo homem, será novo a cada dia. Também as alegrias da vida, durante e após o luto, serão diferentes, mas serão alegrias. Tudo o que experimentamos de novo nos faz mudar. Por mais que não percebamos, todas as experiências nos renovam os pensamentos, os sentimentos, as perspectivas de nossa própria vida. O luto é mudança, período em que convalescemos de uma dor imensa, nos reconhecendo capazes de, pelas nossas próprias forças, seguirmos nossa jornada terrena, capazes de tudo o que éramos antes, com novas perspectivas. O amor é um sentimento vivo. Vivamos o amor e seus aprendizados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto